Olá, tudo bem? Agora iremos trabalhar a estatística na prova da Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS, o seu vestibular 2022.2. Confere aqui, nós vamos dar um toque aí nessas medidas de tendência centrais, que é a média, a moda e a mediana, e as medidas de dispersão, que é a variância e o desvio padrão, antes de fazermos a questão. Primeiro, primeiro o seguinte, vou fazer a primeira observação, Rui, que é a média, a moda e a mediana. Como é que eu encontro, vamos aqui aproveitar o espaçozinho, como é que encontramos a média? A média que é a soma dividido pela quantidade, você vai pegar a soma dos valores e vai dividir pela quantidade. Média é a soma dividido pela quantidade, essa é a média aritmética. Ok? Aí agora, existe o que? A moda. O que é a moda, Rui? A moda é aquele valor ou aqueles valores mais frequentes. Então, é o valor ou os valores que são o que? Mais frequentes. E aparecer mais vezes, você vai ter a sua moda. E a mediana, mediana, que também é uma medida de tendência central, mediana é assim. Se você tem a mediana, beleza? Primeiro, os valores devem estar ordenados, devem ser em ordem crescente ou decrescente, isso é fundamental que eles estejam ordenados. Então, se você tiver K valores K valores à esquerda da mediana, você vai ter K valores à direita da mediana. Então, é importante fazer isso. Mas só um detalhezinho, que a mediana, quando você tem uma quantidade ímpar de termos, ela é o termo central. Ela é o termo central, se você tem uma quantidade ímpar de termos. E ela é a média, a média dos, é a média dos dois centrais, dos dois centrais. Ela é a média dos dois centrais, quando você tem uma quantidade par de termos. Quando se tem uma quantidade par de termos. Como assim, Rui? Por exemplo, olha pra mim aqui, ó. Eu tenho cinco termos aqui, ó. Cinco deles. Digamos que cada um desses fosse um número. Então, você tem uma quantidade ímpar. Aí, quem é teu termo central? O terceiro. A mediana vai ser o terceiro, desde que esteja em ordem ordenada aqui, ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Mas se você tivesse quatro termos, aí você tem dois termos centrais. Aí, a mediana era a média aritmética desses dois termos centrais. Tá legal? E nós temos também as medidas de dispersão. Oi. Como é que são as medidas de dispersão? As medidas de dispersão é a, no caso que a gente vai usar aqui, a variância e o desvio padrão. A variância, ela é uma média aritmética. Ela é uma média aritmética dos quadrados dos desvios. Você vai pegar a distância que cada valor ele tem pra média e a distância de cada valor que ele tem pra média e vai somar essas distâncias e vai dividir pela quantidade, no caso N. E o desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância. O desvio padrão, ele vai ser a raiz quadrada da variância. Então, você vai pegar cada valor, ver a distância que ele tem para a média e você vai elevar isso ao quadrado. Cada valor desse, você vai elevar ao quadrado, ver a distância e fazer isso aí. Então, aí tá um resumozinho dessas medidas de tendência central e as medidas de dispersão, que serão importantes. Então, média aritmética é a soma dividida pela quantidade. A moda é aquele valor, aqueles valores mais frequentes. Mediana é aquele valor que divide a tua distribuição em duas partes com medidas iguais, quantidades iguais, desde que você tenha uma relação ordenada, né? Vai ser a mediana. Quando tem uma quantidade par de termos, é o elemento central. Quando tem uma quantidade ímpar de termos, é a média aritmética. Uma quantidade ímpar é o elemento central. Uma quantidade par é a média aritmética dos elementos centrais. Já as medidas de dispersão, você tem o seguinte, nas medidas de dispersão. O que é que nós temos aqui, Rui? Nós temos o seguinte. A variância, ela é a média aritmética dos quadrados dos desvios. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Agora vamos à nossa questão. A primeira alternativa. A letra A, ele quer encontrar a mediana. A primeira coisa que a gente vai fazer é ordenar. Vou botar em ordem crescente. O menor valor é 3,2. Aí depois nós vamos ter 3,7. Nós vamos ter mais uma vez 3,7. Nós vamos ter 3,9. E nós vamos ter 4. Não é verdade? Então, qual é a mediana? Mediana é 3,7. Então, que é o termo ali central. Beleza? Então, está correto. Mas se liga que ele quer a incorreta, né? Então, beleza. A moda. Moda é aquele valor mais frequente. Qual o valor que mais aparece? 3,7. Então, também 3,7 quilogramas. Também está correto, porque é o valor mais frequente. Na letra C, ele quer a média. Para acharmos a média aí, eu vou somar, né? Vou fazer 3,9 mais 3,7, mais 4, mais 3,2, mais 3,7. E vou dividir pela quantidade, que são 5 termos. Então, quando a gente somar 3,9 com 3,7, já vai dar quanto? 3,9 com 3,7. Nós vamos ter aí 7,6. 7,6, né? Aí eu vou somar mais 4, vai dar 11,6. 11,6 com 3,2 dá 14,8. Com 3,7 dá 18,5. Que ao dividir por 5, vai dar 3,7 quilogramas. Então, está errado a letra o quê? T. A letra C está errada. Aí vamos fazer aqui, por exemplo, a letra D, que é a variância. A variância, você vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar 3,9, vou ver a diferença com 3,7. Isso vai dar 0,2 ao quadrado. Aí agora, de 3,7 para 3,7, 0 ao quadrado. 4 para 3,7 dá 0,3 ao quadrado. 3,2 dá 0,5 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. E vou dividir isso por 5. Nós vamos ter o seguinte, 0,2 ao quadrado vai dar 0,04. 0,04 mais 0,09, que é 0,3 ao quadrado, mais 0,25. Isso dá 0,38. Que ao dividir por 5, nós vamos ter 0,07,6 quilograma ao quadrado. Então, também está correto, né? Também está correto. E já o desvio padrão, que é na letra E, é a raiz quadrada da variância. De 0,07,6. Se nós chegarmos aqui 0,076, e a gente vai querer tirar aqui, extrair a raiz quadrada, né? De 0,076. A raiz quadrada disso vai dar aproximadamente, né? Que está até aqui, ó. Aproximadamente. Ele deu uma dica aqui, né? Para a gente achar isso. Por quê? O que é que eu poderia usar? Eu poderia dizer que isso aqui é 7,6 dividido por 100. Mas, a raiz quadrada de 7,6, ele deu que era 2,7,6. Aí, dividir a raiz quadrada de 100 é 10. Isso daria 0,276. Não é verdade? Então, estaria aí correto. E a resposta seria realmente a alternativa C. Vê uma questão aí que você precisa bastante aí desses conceitos da estatística, ok?